Oi gente, tudo bem? Meu nome é Angélica Star e esse é meu canal. E hoje eu vou fazer o meu Big Shop. Pra quem não sabe, é o meu grande corte. Vou retirar toda a química do meu cabelo. Ó, esse aqui ele tá... Eu vou fazer agora em maio, vou fazer um ano em transição. Um ano natural. Eu deixei meu cabelo assim, pra vocês verem como que ele está mesmo. E ó, eu quero mesmo tirar toda a química, eu quero ficar natural do jeito que Deus me fez. Ele é cacheado e mais pra frente eu quero fazer umas luzes. Mas hoje, aqui no canal, vai ser sobre o Big Shop, que é o grande corte. Um ano em transição, um ano de sofrimento, eu já cansei de, às vezes, anisar o cabelo, fazer plástica. Mas, mesmo assim, meu cabelo não ficava niso, sabe? Ficava aquele niso muito feio, sabe? Falso. E eu quero ficar natural. Então, nesse vídeo acompanhe tudo que vai acontecer aqui no canal. Então, muito obrigada. Gente, já lavei meu cabelo com shampoo e condicionador. Agora, eu vou cortar e vou chamar a pessoa que vai me ajudar. Esse aqui é o 10, se apresente. Não, não é 10, eu queria dar. Então, vamos pra próxima etapa. Tchau. 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 Agora esse restante é o mesmo que vou cortar Dá pra ver aqui, né, que é a parte natural E essa aqui é a parte com química Vocês viram no vídeo que eu não cortei totalmente Eu fiquei faltando apenas dois dedinhos Porque aquela tesoura não tava muito bom E como eu não sou profissional nem no meu trabalho Qualquer coisa errada eu vou na cabeleireira Então eu vou cortar já também Ai eu tô muito nervosa, meu Deus do céu, sério Começar a cortar Meu Deus Vou jogar dois dedinhos pra cima Por causa que eu não sou profissional Ai meu Jesus Cristo Eu tô com medo Ai gente, eu tô com a misericórdia Essa tesoura tá horrível Ai, peraí Um pouco mais pra baixo Última mecha da vida e nunca mais fica Meu Deus Gente, eu vou tirar agora Ela tem dois dedinhos sim Só que eu vou depois ir na cabeleireira Pra ela cortar Se tiver alguma coisa errada Eu vou finalizar Vou esperar secar E mostrar o resultado pra vocês Tchau 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 Tchau